Você sabe como eu me sinto sobre isso Sim Como eu quero ir Mas você nunca me diz como você me sinta sobre isso Ok Como eu quero ir Gata Eu não quero problema Já até entendi O seu esquema Vai Vai Sustenta Se homem é grande Ninguém aguenta Eu quero ter você Até o amanhecer E não Somente parecer Que só olhei Pro seu corpo e não pra você Mas pode crer Crer que Sou safado Imagina o teu corpo lá Deitada no meu quarto Rolada no lençol Botando pra esparro Pegando você Até o amanhecer Até o amanhecer Gata Eu estou louco por você Não me maltrata Não me maltrata Me falando Proceder daquela parada Que tu viu No meu celular No meu celular Esquece essas putaria E vem pra cá E vem pra cá Vem pra cá E vem pra cá Sabe Pensa cabeça de baixo Isso é normal Isso é normal Eu acho Faço o que eu posso Boto pra esparro Sou tipo gangueiro Gata é desse jeito Gata é desse jeito Pra você entender Pode crer Pode crer Amo você Só Te fuder Te fuder Até o amanhecer Como Falei Pra você Exteriormente Repito Pra entender Entra na mente Vamo Lá Vamo Lá E sem tretar Pode ir Pá Pode ir Pá Quero trepar Com amor Pra não Grosseiro ficar Sabe Faz parte Gata Eu não quero problema Já até entendi o seu esquema Vai Vai Sustenta Se o homem é grande Ninguém aguenta Eu quero ter você Até o amanhecer Cês E Não Somente Parecer Cês Que só olhei Pro seu corpo E não Pra você Mas pode crer 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 Que sou safado Imagina o teu corpo Lá Deitada No meu quarto Rolada No lençol Botando Pra esparro Pegando Você Até o amanhecer Até o amanhecer Até o amanhecer Até o amanhecer Gata Eu estou louco por você Não me maltrata Me falando Proceder daquela parada Que tu viu No meu celular Esquece Esquece Essas putaria E vem pra cá Vem pra cá Sabe Pensa cabeça de baixo Isso é normal Eu acho Faço o que eu posso Boto pra esparro Sou tipo gangueiro Gata é desse jeito Gata é desse jeito Tchau 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 Tchau